Olá pessoal, muito bom dia, bom dia, excelente sábado, excelente início de final de semana aí pra você. Hoje estamos aqui na Festa do Verde, daqui Bonoyer, um bazar beneficente aqui em Itacoaquecetuba, em São Paulo. E aqui nós já temos uma cliente que ela adquiriu o primeiro frasco do Beauty Essence o ano passado, né, e agora ela veio novamente, passou aqui pela gente, ficou sabendo e adquiriu novamente. Ela tem a rosácea, né, questão da rosácea, problema com rosácea, e aí vamos ver o que ela tem pra compartilhar com a gente, compartilhar com você que tá na mesma situação aí, tá, tem gastado muito dinheiro com produtos sintéticos aí, química, né, e às vezes não tem resolvido, tá bom? Então vamos passar pra ela aqui, ela conta, compartilha com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia. Conta pra gente aí como é que foi, né, a sua experiência com os produtos aí. É Beauty Essence, né, que você adquiriu. Tá, eu tô vendo que aqui a gente tem, né, uma, tá meio rosado aqui e tudo, né, e foi o ano passado mesmo? Foi, comprei. Que lugar que foi? Aqui na Festa do Verde. Aqui mesmo, no mesmo local. Ah, sim. Aí usei, pensando que não ia dar resultado, né. Que é normal, todo mundo pensa assim. Mas só que eu gostei muito e rende bastante. O frasco é pequeno, eu dei até meus frascos. O frasquinho é pequeno. Sem ml. É, mas rende muito. É, ele proporciona em torno de 1.500 burrifadas, mais ou menos. É, e melhorou muito, aí agora eu voltei de novo pra pegar de novo. Legal, você perdeu, acho que, o contato, né, você não conseguiu falar com a gente antes, né. Agora eu já tô com contato de novo. Ah, legal, legal. E você é aqui da região mesmo? Sou, aqui de Guarulhos. Ah, tá. Como que você usou? Explica pro pessoal assim. Eu usava duas vezes por dia. Duas vezes por dia? É, eu só usava durante o dia. Lavava o rosto, enxugava, borrifava e fazia uma... Esparramava só. Ah, usava um estapinho assim no rosto. Aham, e você percebia logo assim, depois de alguns minutos, talvez, uma diferença na pele. Dá uma refrescada no rosto. Ardia um pouco, onde tava muito vermelho. Sim, que é normal, ele tem iodo, enxugou. Um pouco tempo já melhora bastante. Ah, legal. Seu nome? Alessandra. Alessandra, muito obrigado, tá, Alessandra, pelo depoimento. Vai ajudar muita gente aí que tá ouvindo esse depoimento agora, tá bom? Obrigado, tá? Bom dia. Bom dia. Então é isso aí, pessoal. Conheça. Você que tá passando a mesma situação, né? Conheça, experimente. Vale a pena. Vale muito a pena. Excelente fim de semana pra vocês. Tchau, tchau. Um abraço.